A Pós Ao Vivo NAMA é para você que quer flexibilidade para estudar com quem é referência em ensino. Aulas online e em tempo real com a interação da sala de aula. Professores com experiências práticas, materiais didáticos personalizados e networking com profissionais da área para uma formação além do currículo. Mensalidades a partir de 24 vezes de R$ 211,68. Pós Ao Vivo NAMA. Matricule-se agora! A Pós Ao Vivo NAMA.